Eita, meu povo, que tudo, hein? Olha só, o Ítalo vai pra festa hoje E quem não vai é a Camilinha, nem a Cat, nem o Té E eu acho que nem a Daninha, viu? E só quem vai é o Andin e o Alan Mas veja só, hein? O Ítalo foi visitar a Rai e veja só o que ela deu de presente pra ele E o Ítalo ficou chocado com o tamanho da boca da Rai, gente Eita, é babado, viu? E olha só, ela mandou a real dentro do carro pra o Andin Disse que é pra o Andin tomar cuidado na festa Sendo que a Camilinha não vai E ela queria isso Só que amanhã, dia dos pais, né? Ela disse que iria passar com o pai dela E olha só, hein, gente? E o Andin ficou todo sem graça E o Ítalo falou que ele estava doido pra provar a boca da Rai Que nunca beijou uma boca assim, desse jeito Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Vou sair com os que estão acordados, né? É Claro que é, né? Os filhos bonitos, né? Os filhos bonitos, né? Aí estão falando baixinho por quê? Porque você não quer que as crianças vão não, né? Não Não, né? Ó, eu vou levar vocês hoje Num lugar, Renata Pra fazer uma baixariazinha Tá bom Pode ser? Pode Agora eu tenho que... Aí a Francisca tá chegando Por isso que eu vou sair ainda Mas ela chegou na recepção agora Vai ficar com minhas crias Porque hoje eu vou dar um rolê Aí ela tá vindo Comprei umas besteirinhas pra eles Que eu sei que eles gostam Tá tudo aqui Aí eu vou pra casa das minhas amigas Que eu mereço Meu Deus, eu tenho as minhas amigas Eu esqueci das minhas amigas Eu só crio minhas crias Aí estão tudo Tô Lindo E a Francisca tá super... Acho que a Rai se encontra no elevador Hoje eu vou levar você num lugar Que vai ser difícil Você manter essa pose de fiel Sem ter namorada Viu? E você não é pra dar em cima Do macho além não, viu? Tá bom que não Que é a situação Porque eu vou levar vocês Pra casa de gente casada Tá bom Então, por favor Tá? Tá, querida Por mais que os dois Por favor, vamos embora, né? Não parece casado Vamos embora, né? Vamos, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui Deixa eu fechar minhas coisas aqui Vamos, tá? Bom dia, minha gente! Bom dia, meu país, João Pessoa! Bom dia! Bom dia, minha gente! Que vocês tenham um ótimo sábado, ó! Nós tamo em João Pessoa, vamos brotar em outro estado. Eu tava com saudade, minha gente, de dar um rolê com meus amigos, com minhas amigas, de viçar, de ir pro meio do mundo. Vocês sabem que eu vi com as minhas crias, né? É escola, é almoço, é a correria. Aproveitar que os bichinhos estão dormindo. O Francisco tá chegando lá, chegou lá agora, que mandou uma foto pra mim já, que é a mãe de Camilinha, né? Vai tomar conta das minhas crias como ninguém, que eu sei. Então eu já consigo sair com minha mente tranquila de que eles estão em boas mãos. Quem tá chegando agora fica confuso, né? Entendendo as coisas assim, minha alvoroçada. Mas eu moro aqui, eu crio todas essas crias aí. Camila há mais tempo, quase 10 anos já. O restante 4, 5, 6 anos. E Francisco, que eu trouxe pra morar por aqui, né? Porque a gente é a única mãe que eu sou mais próximo, assim. E aí, minha gente, quando a gente veio pra cá, eu peguei meu cantinho alugado, né? Vim pra cá. Assim que eu melhorei um pouquinho de condição, eu trouxe o Francisco pra vir morar aqui também. E aí, Deus me honrou, eu comprei a minha casa. E assim que melhorou um pouquinho também, eu comprei a dela na mesma rua que a minha. Ela é uma pessoa que, meu Deus do céu, sem palavra pra Francesca. E ela tá lá com minhas crias agora. Só que hoje, eu precisava desse momento, de matar a saudade. Eu precisava. Hoje, eu vou matar a saudade. Vocês que sabem aqui das minhas amizades. Tem gente que tá chegando agora e não sabe das minhas amizades. Dos meus rolês, do meu povo que eu gosto. Mas hoje nós vamos avisar. Eu tô de promessa. Porque eu não tô bebendo. Mas eu vou beber água como se fosse. Vou beber Red Bull como se fosse. E vai ser babado igual. Mas o povo bebe. Eu fico... Eles bebem por mim e por eles. Vai ser babado hoje, viu? Agora sim. Essa hora. De tardezinha. E tu sem previsão de se levantar em pleno sábado. Bora acordar, bora? Pra cuspir? Bora acordar? Pra cuspir? E a gente vai procurar pro Puxa agora. Todo mundo que vai comigo pra esse rolê hoje tá chegando aqui pra comer comigo. E nós partimos. Hoje vai ser bacharia. Hoje vai ser bacharia. Tu segura a bacharia de hoje. Olha aí, eu cobri os presentes. Tão chegando. Dá tempo, viu? Não é porque você cobrou não, querida. Porque eu não fizia você no WhatsApp. Porque o seu presente era pra vir depois. Outra coisa. Tão prontos pra hoje? Não, não é sem. Tem fígado pra hoje? Tem, claro. É pra brilhante. Só vasco que rende. Não, vai agora não forrar. Forrar o bucho. Pra hoje? Pronto? Vai prontos. Aí chegando aqui, vamos emendar essa mesa aqui. Headlines. Deixa eu ver. Espera. Segura aí, ó. Espero que a senhora goste. A chacol é diferente, mas você gosta da marca. Verde. Oxe. Olha, minha gente. Que um bonezinho. Olha, se eu for ficar por onde eu vou pra... Eu não sabia. Não tem que ter um propósito. Já me chamaram pra praia de manhã. Eu já tenho o outro de manhã. Obrigado, sapo. Obrigado, Tão. Todo mundo aqui nos trabalhos, né? Forrando buchinho. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura, você diz o quê? Tura! Bora, começa a trabalhar, filha. Ah, aí. Para de vício. Ah, mais alto. Bora. Ah. Para de vício. Não foi escuro do cara. Aê, porra. É isso. Isso. Para de vício. Toda vida tá pondo no seu ouvido. Para de vício. Paramos aqui pra forrar o buchinho. Chega já por aqui. Vamos peraí. Vamos só comer. Vai pra estrada. Olha quem eu vim buscar. Que eu tava... Deixa eu ver esse bancão. Vem cá de perto. De verde. Que saudade eu tava. Porra, um presentinho, é? Um presentão, né? Eu tenho que me levar a sério. Com a boca. Mas eu vou tentar dar... Caralho, hein, Rai? Caralho, hein, Rai? Caralho, meu Deus. Agora só na ostentação, menina. O que é que passa na cabeça, né, minha filha? Comprar as coisas na lojinha de doze. Amor, eu me inspirei na senhora, né? Tem que ir lá na prada, né? Deixa eu ver as coisas aqui. Eu só vi as caixas. Eita, gente. O tênis eu vi que é o rosa, né? Coisa mais linda. Spolizinho do valor, pra gente só entender assim. Não, esse aqui acho que foi... Não pergunta mais preço, né? Quatro e setecentos. Básico. Essa bolsa ali, não sei. Agora ela chega de viagem, ó. Joga tudo. Já? É, cuidado com o sono. Eu tô passando. Deixa eu abrir meu preço, Ana. Deixa eu parar. Oi, meu amor, tudo bom? Dá um oi aqui pro povo, ó. Eita, eita, eita. Vamos ver se eu vou usar. Na boca. Tu não pediu pra me abrir? Pra me ajudar? Devagar, é? Deixa eu ver aqui. Dá um toque que eu... É melhor eu olhar. Eu fui com o alvoroço nas coisas. Essa dá pra deixar comigo? Que coisa linda. Que negócio que é com o túnel, não? É linda. Vou botar já agora também. Vai, bota. Ai, que coisa linda, ó, minha gente. Deixa eu ver o outro. Eita, pera. Ó, foi o menino. Agora eu vou ter três. Eu tô muito rico, cara. Muito rico de ouro. Cadê o outro? Vou botar. Calma, cara. Eu tô calma. É você que não tá. Vai, mano. Perfumizinho que já vai ficar no carro. Entendeu? Não é que eu passo. Passar um perfumizinho que tá com cheiro de cebolas. Não é que eu passo. Eu ia levar ela pra Gandaya, mas ela vai passar o dia dos pais com o pai dela. E eu não sei se eu volto hoje. É hoje ou vai, amanhã. É amanhã, então. Ela perguntou, tu volta hoje? Eu fiz. Não sei. A Francesca tá com as crias. É, tu já sabe como é, né? Eu sei. Eu vou. Pra voltar. Já ganhei uma camisa e um boné. Qualquer cor, passa no shopping. Pega só um shortinho, né? Fica amanhã também. Pra eu, né? É. Eu acho que vai ter uma virada assim de dia e pra eu. Não vai ficar. Ah, as crias vão ficar. Eu tava com muita saudade, gente. Só vai, não. Enche o saco. Enche o saco. Vai dar muita saudade. Meu Deus. Só que não dá pra levar a Sarila com um beijo desse jeito. Deixa eu ver o beijão. Sua boca me mata. Meu Deus, meu amor. Quando as crias vão ficar em casa, Camila vai ficar em casa, já sabe, né? Tu não disse que mudou? Vamos ver hoje, né? Vamos ver. É. Hoje, não tendo você, tá menos perigoso ainda, né? Pois é. De graça deu que eu não vou. De graça deu, porque... Com um beijão, chama mais atenção, né? Eu não senti esse gosto ainda, né? Pois é. Ainda bem que eu não vou, viu? Porque senão... Vai ver, tá bom. Vai, pelo amor. Vai, pelo amor de Deus. Deixa eles na vibezinha assim. Ele tá um bom menino. Você vê hoje, né? É. A família não vai estar. É. O que é que tu acha, Renata? Ele vai ser um rapariguero de família. Não. Eu sou cachorro. Mas, assim... Batou cachorro, tem uma coleira. Tu bota fé nisso aí? Não, porque não, né, minha gente? Não, porque não. Eu faço isso aqui até, pô. Para, pô. Vai, Rai. Tá bom, vai. Vai, amanhã... Tchauzinho. Tchau, meu amor. Eu volto, viu? Não se livra de mim, não. Ninguém se livra de mim nessa carga. Em breve estarei de volta. Pra que vocês estão com saudade de mim? Tchau, Rai. Dá tchau pra ela. Tchau, briga. Eu fiquei nervosa. Tchau. E o Rai soube aí, viu? De tu botando um monte de macho no camarote. Eu já tô sabendo de tudo, viu, Rai? Tudo. Tudo que tu imagina. Tá louca? Tu veio jogada, Rai. Eu soube. Eu já soube. Gente, ela pegou um camarote. Encheu de marginal. Foi mesmo. Foi. Lembrei. Foi, foi. Meu amor, o que é que eu conto dos detalhes? Quem era aí, cara? Disse que todo macho que passava, que tinha perfil marginal, tava dentro do camarote dela. Não, por isso? Contava as mulheres no dedo que tinha no camarote. Só macho. Então só tinha duas. Eu e minha amiga. Vai, vamos embora. Cheiro, qualquer coisa. Só aparecer. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscrevam. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo.